Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Estar aberta a sessão, a presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Daniel Libreirou, é um prazer vê-lo na presidência dos trabalhos no expediente inicial. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, octagésima primeira sessão extraordinária, que, iniciada às 19 horas, encerrou-se às 20 horas e 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro, orador escrito, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em exercício, deputado Daniel Libreirou, senhores e senhoras deputadas que nos assistem de forma remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, senhores e senhoras telespectadores. Deputado Daniel Libreirou, no dia de ontem, vivemos aqui no plenário da Assembleia, um dia muito intenso, com muitas contradições, com muitas polêmicas, mas, no final disso tudo, foram aprovados projetos de leis duas leis complementares, uma lei ordinária, e uma emenda constitucional, e uma lei complementar, regulamentadora da emenda constitucional. Então, no total, foram cinco projetos, que foi denominado de pacote das maldades, mas que essa Assembleia Legislativa, pela maioria dos seus parlamentares, transformou esse pacote das maldades em um pacote minimamente palatável, expurgando perdas que iam ter o funcionalismo público e perdas indesejáveis. Porque considerou o Parlamento que o funcionalismo público é essencial para que o Estado tenha as políticas públicas efetivas a favor da população. E, em especial, na área da saúde, da educação, da ciência e tecnologia e da segurança pública. E, para eu falar na saúde, deputado Daniel Liberão, hoje, às 8h15 da manhã, tomei a dose de reforço da vacina contra a Covid. Então, queria aqui saudar o SUS, que só havendo SUS nesse país, eu já pude tomar a dose de reforço, visto que já passei em alguns meses os meus 75 anos. Porque nasci em 26 de 12 de 1945, pós-término, deputado Daniel Liberão, da Segunda Grande Guerra Mundial, que tanto matou no mundo. Mas queria, senhor presidente, dizer também que essa casa, por um curto período, vive um momento atípico. Porque, a partir de hoje, o presidente André Siciliano, que presidiu os trabalhos ontem, de uma forma muito competente, hoje também é governador do Estado. é governador do Estado. Porque o governador viajou para o México para fazer, participar de seminários. Se dependesse da minha vontade, ele estaria aqui. Mas, estou fazendo aqui o registro que o deputado André Siciliano é hoje, além de presidente da Assembleia, governador do Estado, por força constitucional. porque nós não temos vice-governador. Vice-governador era o Cláudio Castro, que assumiu o governo do Estado na vaga do Wilson Witzel, que foi caçado por crime de responsabilidade. E aí, senhor presidente, eu queria fazer aqui alguns esclarecimentos importantíssimos. ao ler os jornais hoje e ao ver televisão, verifiquei, isso cedo, lá pelas seis e meia, sete da manhã, verifiquei que havia matérias erradas sendo veiculadas sobre a questão que é muito importante para o funcionarismo público, que é o triênio. O que é o triênio? O funcionário público, até a presente data, quando entrava no Estado, depois de completar três anos, ele tinha 10% de acréscimo salarial. E a cada três anos adicionais, ele ia tendo cinco pontos percentuais. até o limite de se aposentar com o teto de 60%. Esse é o conceito de triênio. E a mídia veiculou que o triênio tinha acabado e ia ser incorporado. Não é verdade. E vou ler aqui a lei que foi sancionada na madrugada de ontem e publicada no DO Diário Oficial de hoje. Lei Complementar número 194 de 5 de outubro de 2021. Artigo 1º. Ficam extintos para todos os efeitos o adicional de tempo de serviço e a gratificação por tempo de serviço para todos os servidores civis e militares, presta atenção agora, que vierem a ingressar no serviço público estadual após a data da entrada em vigor desta lei complementar. Então, só os servidores que por concurso público entrarem no Estado após 6 de outubro de 2021, evidentemente, estão sem triênio. Quem entrou até o dia de ontem por concurso público não se alterou em nada a regra do triênio. Continua tudo como o Dante Zouera. Isso tem que ficar claro, porque isso gerou uma apreensão muito grande de quem leu os jornais e viu televisão. Então, estamos esclarecendo a verdade. Vou ler novamente, porque depois eu quero ler o parágrafo único, que é importante. Vou ler novamente. Artigo primeiro. ficam extintos para todos os efeitos, o adicional por tempo de serviço e a gratificação por tempo de serviço para todos os servidores civis e militares que vierem a ingressar no serviço público estadual após a data da entrada em vigor desta lei complementar, revogando para estes que entrarem depois da data da lei que é 5 de outubro, revogando para estes os demais dispositivos legais e regulamentares que dispõem sobre este adicional ou gratificação. Volto a repetir o número da lei. Lei Complementar 194 de 5 de outubro de 2021. Agora, para aqueles que estão concursando, quero ler o parágrafo único do artigo primeiro. A extinção de que trata o caput deste artigo não será aplicada no caso de ingresso de serviço público por meio de edital publicado até a data de 31 de dezembro de 2021. Repito, deputado Daniel Liberão, o senhor é advogado, não é isso? Ainda não, mas tem jeito de advogado. Imagine que o senhor fosse fazer concurso para juiz. O edital tenha saído, vai sair amanhã. Se o edital sair da manhã e só se inscrever naquele concurso e passar, o triênio continua a valer para o senhor. Porque o parágrafo único diz, não será aplicada no caso de ingresso de serviço público por meio de edital, edital de que? Edital de concurso, publicado até a data de 31 de dezembro de 2021. Então, isso é importante esclarecer, porque tem uma porção de concursado que não foram chamados. Estão acobertados por esses parágrafos. Não foram chamados, o edital foi lá atrás. Na hora que for chamado, está valendo a data do edital. Isso tem que ficar claro, porque o volume de concursados excedentes do Estado, em todas as categorias, é muito grande. Esses excedentes também se entrarem, estão cobertos no sentido de ter garantido os seus treinos. E qual foi a perda? Está no acigo segundo, mas não é sobre treino. Fica vedada a conversão em pecúnia, conversão em pecúnia é transformar em dinheiro. Fica vedada a conversão em pecúnia, ou outro tipo de indenização, decorrente de licenças especiais concedidas aos servidores civis e militares, inclusive a licença prêmio. Quero explicar. Servidor público, a cada cinco anos, ele tem direito a uma licença prêmio de três meses. A licença prêmio acabou? Não. Marquinha, servidor público, está aí do seu lado. Imagina o Marquinha que tem mais de trinta anos de serviço público. Estou certo? Então, ele tem direito a uma função de licença prêmio. Aí, ele vai chegar no departamento de pessoal e pedir para... Não quero mais a licença, não quero gozar da licença prêmio. Eu quero receber em pecúnia. aí o chefe do departamento pessoal vai dizer o seguinte. Artigo 2º da Lei Complementar 194 de 21. Só tem direito a gozar sua licença prêmio, mas não tem direito de transformá-la em pecúnia. Só tem que gozá-la, se quiser. Se não quiser, vai contar para a aposentadoria. Então, a Lei do Triênio, no fundo, no fundo, só diz de mais importante essas duas questões. Mas ainda deixa uma outra opção que nós colocamos no artigo 4º. O servidor estadual que ingressar em novo cargo efetivo no mesmo poder ou órgão do Estado, em virtude de concurso público, conservará o percentual de gratificação por tempo de serviço do cargo anteriormente ocupado. Vou dar o exemplo. Imagine, o senhor deputado Daniel Lebrão, fosse oficial de justiça, do Tribunal de Justiça, tivesse já incorporado no seu salário 20% de triênio. Aí o senhor se habilitasse e passasse para o concurso de juiz no mesmo tribunal, tribunal de justiça. O senhor assumia como juriz e ia levar os 20% do salário de oficial de justiça. Porque não há vacância de tempo. Você saiu de um cargo no mesmo tribunal e foi para outro. Mas como juiz, o senhor não terá mais triênio, porque o triênio acabou para os novos concursados. está certo? Então, eu estou explicando isso exatamente para tirar as dúvidas. Porque nessa manhã a gente recebia muitas mensagens querendo saber de que de fato foi aprovado. O que foi aprovado está publicado. Virou lei. Eu não sei se eu ainda tenho tempo, porque é muita lei para me explicar. mas tem ainda mais cinco minutos? Então, bom, acho que sobre o problema do triênio já está bastante bem claro. Uma explicação mais simples que é a primeira de todas as leis, que não é lei complementar. É a lei 9.429 de 5 de outubro de 21. é a lei que autorizou o governo do Estado aderir ao regime de recuperação fiscal. O governo do Estado, a partir da promulgação dessa lei, passa a ter condições de fazer propostas para o regime para aderi-lo. Consoante toda a legislação aprovada aqui e mais a lei complementar federal 159 de 17, 178 de 21 e 181 de 21. Então, o artigo primeiro diz, fica o poder executivo autorizado a aderir ao regime de recuperação fiscal. Consoante o plano de recuperação do Estado do Rio de Janeiro a ser apresentado ao Ministério da Economia no ano de 21. Então, o que está sendo dito aqui? Que, ainda este ano, segundo o cronograma já estabelecido, o governo do Estado, através da Secretaria de Fazenda, entregará ao Ministério da Economia o plano de recuperação fiscal. E, até o final de dezembro, o Ministério da Economia dirá se aceita o Estado do Rio de Janeiro ou não. Então, esta é a autorização. E, nesta autorização, tem algo aqui dito que eu quero referendar, também para esclarecer, que é sobre concurso público. O Parlamento Fluminense manteve a hipótese de novos concursos. Com condicionantes, sim, vou dizer as duas condicionantes. Consoante a nova redação do artigo 8º parágrafo 2º da Lei Complementar Federal 159 de 17, dada pelo artigo 4º da Lei Complementar 181 de 21, as vedações previstas neste artigo poderão ser objeto de prévia compensação e poderão ser afastadas desde que previstas expressamente no plano de recuperação fiscal. Complementando, este é o inciso 5 do artigo 1A. E o inciso 6, o Poder Executivo preverá, nas condicionantes do plano de recuperação fiscal, o afastamento da vedação para a realização de concurso público nas áreas de saúde, educação, ciência e tecnologia e segurança. O que é que nós estamos dizendo? Se a Fundação Teatro Municipal necessitar fazer um concurso, já devia ter encaminhado o pedido para a Secretaria de Fazenda colocá-lo no plano. porque se isso for exceção à regra, poderá haver o concurso da Fundação Teatro Municipal. E aí, para susto nosso, nós pegamos toda a proposta de adesão que a Fazenda vai fazer e pedimos, que foi solicitado de todos os órgãos que concursos queriam abrir. E não tinha concurso previsto para a saúde, seu presidente. Alguém dormiu ou não teve saúde. Possivelmente o secretário. E a gente aí introduziu exatamente esse quesito. Que o poder executivo preverá, preverá é determinante. O poder executivo preverá nas condicionantes do plano de recuperação fiscal o afastamento da vedação para a realização do concurso público nas áreas da saúde, educação, ciência, tecnologia e segurança. Por quê? Porque são as áreas mestras do Estado. Então, não há que o poder executivo esquecer de prever. Ele é obrigado a prever. como é que é o Estado do Rio de Janeiro sem concurso para a segurança pública? Isso é possível? Como seria o Estado do Rio de Janeiro sem fazer concurso para o magistério? Isso é possível? E o SUS, a Secretaria de Saúde, que hoje está na mão da ladroagem das organizações sociais, que levou à cassação de Wilson Wittsson. Nós temos uma lei que o Estado não vai poder mais contratar organizações sociais, salvo erro de menória, a partir de 2023. Não vai poder mais. Ora, saúde fez recentemente o seu plano de cargos e salários, mas não abre concurso há duas décadas. Então, é fundamental ter o concurso público à saúde. Então, seu presidente, estou dando essas explicações porque lei, quem lê tem uma grande dificuldade de entender porque lei trata de generalidades e não de caso específico. Então, como o senhor já foi generoso no meu tempo, eu expliquei a questão da adesão ao regime e o teto dos gastos, deixarei para o expediente final para explicar a questão, desculpe, eu expliquei o triênio e a adesão. Deixarei para o expediente final para falar sobre a lei complementar do teto de gastos, sobre a emenda constitucional da reforma da previdência e a lei da reforma da previdência para os novos concursados a partir do ano que vem. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a ascensão. Abertura 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 Abertura